Mas então, eu acho que Xbox e Playstation já estão em caminhos divergentes há um bom tempo. Porque com a geração que a gente está agora, o Xbox já fez algo totalmente diferente, além de Game Pass, além de Cloud Gaming, por ter o Series S. E isso, para mim, já mostra que Xbox está muito mais preocupada de ter mais clientes, seja onde for, seja no PC, Series S, Series X, celular, né? E Playstation segue aquele formato mais tradicional de indústria, de você comprar um console propriamente dito e ficar preso nele. Mesmo com os lançamentos de jogos de Playstation para PC, eles saem bem atrasados. E o Playstation Portal não foi um sucesso? Nossa, putz, para mim... Não, o Playstation Portal, para mim, cara, é uma frustração enorme. O que eu acho bizarro é que, assim, não é que eu tenha uma visão biônica. Meu, os microtravamentos eram um negócio que as pessoas tinham que perceber, cara, eu cheguei a ver vídeo da pessoa mostrando, cara, olha aqui, que incrível o Playstation Portal. E, tipo, eu estou vendo o travamento ali no vídeo do cara, e não era da filmagem, não era do upload para o YouTube. Como que as pessoas não percebem o atraso também, o negócio assim... Você acha que tem alguma coisa, Edu, relacionada a isso, assim? Questão bem de opinião mesmo. Naquilo que a gente já conversou em episódios passados, sobre a questão da cultura do hype ao redor de um aparelho, que super chama a atenção, porque tem um design todo esquisitão, né? Que o Playstation Portal é um controle de Playstation, meio que separado no meio por uma tela, aquela coisa. Tá aí ele, ó. Eu acho ele muito bonito. Ele é lindo, ele é lindo. Eu acho ele esquisitíssimo, sinceramente, eu acho bem esquisito. Você acha que tem muito disso, assim, da galera meio que naquela, tipo assim... Eu estou mais preocupado em ostentar o que eu tenho do que necessariamente me preocupar se esse é um aparelho realmente que oferece uma experiência de gameplay viável, assim. Eu não sei nem se é questão de ostentar, mas eu acho que quando você investe uma grana num aparelho desse, a última coisa que você quer estar é errado de ter comprado isso. Então você faz o possível para se convencer de que foi uma compra correta, né? Sim. Quanto que foi? Quanto que está custando o Playstation Portal? No Brasil está custando 5 contas. E aí... Mano, não faz o menor sentido, velho. Mas, cara, é aproximadamente para ser metade do valor do Play 5. 4.299 no Mercado Livre. Não, cara, compra um outro Play 5, mas não compra um Portal, velho. Mais barato, né? Por que não comprar um Steam Deck? Se você mora aí, por exemplo, por que não comprar um Steam Deck em vez do Playstation Portal? Se você mora no Brasil, por que não comprar um Steam Deck? Porque um Steam Deck no Brasil é mais barato que o Portal.